Música Esse é Felipe Bastos, faz o lançamento pro Diego Souza, chegou na frente do Ed Carlos, driblou, a meia lula, Diego Souza bateu, goooooool! É do Vale! Veja o lançamento, condição legal, Ed Carlos dava condição, lá vem Diego Souza, um toque, a meia lua, a finalização seca no canto, dois a... Arriscar de longe, tocou na frente, ficou pro Diego Souza, goooooool! Goooooool do Esporte! Abre o placar aqui na Ilha do Retiro, dominou, tirou a marcação, ajeitou e bateu com o pé esquerdo, com quase a mesma precisão que ele bate com o pé direito. Vai fazendo boa partida também o armeiro, não perdeu praticamente nenhum lance no desarme. Diego Souza, vai levando em lance individual, ficou dentro da área, saiu o goleiro! GOOOOOOOL! 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 Diego Souza, do Palmeiras! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! FALAÇÃO! FALAÇÃO! UM TOQUE SUTIL! ELA BATE NA TRAVE, NEM FOI PRO FUNDO DO GOL! mas é importante voltou pra ele, Diego rolou aqui pro Everton a bola bateu no Diego gol pro Everton Felipe voltou na frente pro Mandré posição legal, de costas pro gol tentou a puxada de bicicleta Rogério salva, de voleio Diego Souza gol primeiro tempo outra vez, toda a jogada André tentou a puxada pro gol, Rogério tentou a bicicleta, grave tirou, e aí Diego Souza pegou de voleio, a bola bateu no chão e entrou, balançou a rede Diego olha o Juninho, tá correndo muito olha o Diego Souza pedindo, Juninho tocou pro Diego Souza, ajeitou no peito na cara do gol, chapéu no goleiro que golaço gol e é no Vasco e é no Vasco de Juninho pro Diego tirou o saqueiro do peito chapéu no goleiro e botou de mansinho pro fundo da rede do Cruzeiro tá iluminado o Diego Souza vai fazer o terceiro fenomenal na primeira fase vem o Vasco no cruzamento a bola passou pelo palmo Roberto sobou pro Diego bateu golaço golaço no Vasco golaço no Vasco golaço no Vasco Diego Souza De bate pronto no ângulo, sem chance pro Renan 2 pro Vasco, 1 pro Atlético Paranaense, Lédio Fui infeliz demais o Paulo Roberto no topo Muito infeliz, ajeitou a bola Thiago Feltri, Diego Souza, deixadinho Alexandro pro Diego Limpou, outro chapéu que lance GOOOOOOOL Bolaço de Diego Souza É do Vasco Olha o Diego, o chapéu, sem deixar a bola cair De novo pra você, agora, tirou o zagueirão E com muita categoria Vamos ver de novo o chapéu Que beleza de lance, Diego Souza GOLÁ Aí, a bola do Éder Luiz Jogou contra o patrimônio Jogou contra o Wagner, 9 Chegou o coelho, carinha Arriscou pro gol, Diego Souza GOOOOOOOL GOOOOOOOL Forma acionado GOOOOOOOL GOOOOOOOL E Vamos ver com ele o que션ou GOOOOOOOL 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 No erro do Éder Luiz. O Karine foi feliz demais com o Wagner Love. Mas feliz ainda o Diego Souza. Ele bateu por cobertura. Um golaço. O torcedor do Palmeiras grita. Grita o nome do autor do gol. Diego, Diego. Um gol pra frente.